Todo mundo adora açaí, quem não gosta é porque não provou ainda basicamente. Como outras frutas como jabuticaba, bacuparia, abio. Mas pouca gente sabe o que é o açaí na verdade. Açaí é um conceito de uma bebida, que não vem só de uma espécie. A principal espécie produtora de açaí é essa palmeira aqui, é o terpiolearacea, é um palmeiro da Amazônia. É uma palmeira que ocorre em grandes populações na beira de rios, formando grandes maciços quase puros ou com dominância dela, em solos encharcados, úmidos. Essa planta é a principal produtora de açaí no Brasil e no mundo, mas não é a única. Nós temos mais duas espécies desse gênero, que são a jussara, que é o terpia dúlis, e o açaí da mata, o açaí solteiro, é o terpia precatória, que tem um tronco só, assim como a maioria das populações de jussara. Também existe a jussara perfilhada, que nós cultivamos aqui, talvez seja o primeiro cultivo comercial do Brasil. É uma jussara com múltiplos troncos, como essa planta aqui. Todas essas quatro plantas, basicamente essas três espécies, eu mencionei três espécies com uma variedade de jussara, elas produzem a bebida com basicamente o mesmo sabor, que é o açaí. Então, o açaí é uma bebida produzida por essas três congêneres, e ele tem sabores diferentes, tem texturas diferentes, e propriedades nutracêuticas diferentes. O açaí da jussara, por exemplo, ele é mais nutritivo que o açaí da Amazônia, e tem mais poder antioxidante. Embora a planta seja menos produtiva, ela traz essas vantagens. E nossa empresa trabalha com as três espécies de açaí, tanto aqui na Sucupira, aqui na Sucupira temos as três já, o Euterpe precatória acabou de chegar, e na Amazônia principalmente com o Euterpe precatória, e também um pouco com a Terpe oleirácea. Então a gente vai ter açaí de diferentes sabores, de diferentes texturas, para diferentes paladares. E açaí da Amazônia.